Graças e paz amados, é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais do Senhor. Já vamos abrindo a Bíblia dos Amados aí em Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Então Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, ou arraigados, enraizados, plantados e edificados, ou seja, construídos e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por até aqui, Pai, o Senhor tenha nos sustentado. Então louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos por cada vida aqui presente, Pai. Pai, e cremos que cada coração, Pai, aqui está, Pai, o Senhor já preparou cada um deles para receber a tua palavra de bom grado e para que a mesma tenha um livre curso em cada coração, segundo a tua vontade, segundo o teu querer e para a tua glória, Pai. E que essa palavra gere vida, Pai, no coração daqueles que a ouvirem, Pai, aqui e posteriormente, assim sendo, da tua vontade, Pai. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Pai, que seja não eu falando, Pai, mas o Senhor falando através de mim e revelando para essa palavra no coração de cada ouvinte. Tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, o tema para nós andarmos um pouco hoje, aqui nesta noite, é Arraigados em Cristo. E tinha tantas coisas para falar, fiquei assim na hora, né, poxa vida, mas para onde que eu começo? Daí veio aquela voz, né, qual que é o melhor lugar para a gente começar alguma coisa? Pelo começo, né? Então, começa pelo começo. Legal? Então, toda vez que vocês forem começar algo, comece pelo começo, né, Bra? Não tem como começar pela metade ou começar pelo fim, né? E hoje, não sei se alguém já parou para meditar um pouco, mas hoje é o último domingo desse ano de 2020, né? Então, o último estudo da palavra do Senhor num domingo, aqui na comunidade é hoje. Domingo que vem, se for levantado do Pai, será o primeiro domingo do outro ano. E o que que os amados têm a dizer desse ano de 2020, que está se acabando? Foi um ano difícil? Foi, né? Tenho certeza que, se a gente for conversar um por um, vai falar assim, foi um ano difícil, um ano anormal, um ano atípico, né? Então, agora, como é que os ímpios tratam desse ano de 2020? Eu garanto para vocês, que se vocês abrirem a qualquer mídia aí, internet, televisão, aquelas pessoas que estão à frente, que apresentam algum programa, vocês falam assim, vamos arriscar esse ano de 2020, né, do calendário. Vamos fazer com que ele não existiu, de tão ruim que foi, tão difícil. Mas e nós, cristãos? Será que estamos tendo esse mesmo pensamento? Vamos arriscar, vamos esquecer esse ano de 2020. Lá em Salmos 118, 24, diz assim a palavra do Senhor, Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Então, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o ano que o Senhor fez. Então, agora, vamos ficar tristes? Vamos ficar querendo arriscar ele do mapa também, como as outras pessoas? E muitos irmãos, de repente, têm esse mesmo pensamento também. Então, veja isso por quê? Porque, como eu falei, o tema do nosso estúdio hoje é Arraigados em Cristo. Se a gente está aí murmurando, achando que foi ruim, é porque nós não estamos bem arraigados em Cristo. Mas vamos ver aqui, tem vários textos da palavra de Deus, vai falar, vai nos mostrar claramente. E veja assim, que muitos dos problemas, ou a maioria, das dificuldades, das adversidades que vêm sobre nós, é devido a nós não estarmos arraigados completamente em Cristo. devido às nossas raízes, está tão profunda em Cristo. E mais arraigada, às vezes, no mundo, nas coisas do mundo, do que propriamente no Senhor. Aí vamos perecer. Vamos ter problemas, né? E o problema é de quem? A culpa é de quem, melhor dizendo, é nós. Por estarmos sendo negligentes quanto ao Senhor e à sua palavra. Outra palavrinha que aparece aí nesse texto é o que? Recebestes. Então, como é que nós recebemos o Senhor em nosso coração? É pela fé. Então, se nós recebemos o Senhor pela fé, como é que nós temos que andar? Andar pela fé também, né? Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim, andai nele. Então, recebemos ele pela fé. Então, pela fé, temos que andar nele. Hebreus 10, 38 diz, ó. O meu justo viverá pela fé. Então, é pela fé. Não tem outro meio. Mas é o justo. Eu vejo que nesse ponto também, há um bom tempo já o Senhor tem falado conosco nesse ponto aí. É andar, nós andamos pelo que os nossos olhos veem. É o contrário do que a palavra diz. A palavra diz que é para nós andarmos por fé, né? E não pelo aquilo que os nossos olhos veem. E daí nós cometemos também muitos delícias por causa disso. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam. Fez o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quantos o receberam. Então, nós recebemos o Senhor pela fé. Pela fé temos que andar nele. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Segundo Coríntios 5, 7, também fala assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, Hebreus fala, o meu justo viverá pela fé. Segundo Coríntios 5, 7, fala, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Agora eu pergunto. Nós temos andados por fé? Eu fiz essa pergunta o tempo todo para mim. Valdir, você tem andado por fé até agora? As pessoas costumam fazer a retrospectiva do ano que está acabando. Se nós formos fazer uma retrospectiva da nossa vida, como é que nós andamos esse ano de 2020? Andamos a maior parte dele por fé ou pelo aquilo que os nossos olhos podem ver? Isso vai demonstrar para nós o quanto que nós estamos arraigados ou não em Cristo. É a palavra que diz. Então, agora eu falo para mim a pergunta e cada um dos irmãos estejam fazendo para si próprio. Para isso é para mim não ficar colocando nome aqui de pessoas. Então, eu fiz para mim próprio. Porque a palavra antes de ser para vocês, ela é para quem? Ela é para mim. O irmão leu lá na abertura, aquele texto de Ezequiel, que o Senhor não deu possessão em Israel para os profetas. Só que eles tinham uma herança. A herança era quem? Ele próprio, o Senhor. Então, essa é a nossa herança. O Senhor, se o Senhor é a nossa herança, é Cristo, é a herança nossa, o que nós estamos buscando no mundo? O que nós estamos buscando nas coisas do mundo? O que está faltando para mim? O que está faltando para você, meu irmão, minha irmã? Falta se aprofundar mais suas raízes em Cristo. A resposta é essa. Não tem outro. Em vez de a gente ficar procurando as coisas no mundo, vamos procurar mais no Senhor. É nele e na sua própria palavra. nos aprofundarmos cada vez mais nele. É porque a palavra é bem clara. Ele vai se revelar a quem? Aqueles que realmente o buscarem. É de todo o coração. Como há tesouros escondidos. Então tem que ter aplicação, dedicação dia a dia. É isso que diz andar. Agora vamos para essa palavrinha aí, andar. Andar implica em ação. Temos que manifestar em nossa vida diária aquilo que queremos. É óbvio, né? Se eu creio em uma coisa, eu tenho que manifestar aquela coisa. Eu tenho que viver conforme aquilo que eu creio. se um homem anda em Cristo, ele deve andar como? Se eu falo, professo, que eu ando em Cristo, como é que eu tenho que andar? Ele deve se comportar como Cristo se comportaria. Não tem outra explicação. Por que Paulo falou ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque ele era um exímio imitador de Cristo. Mas por quê? Porque não era Paulo que vivia, mas era Cristo que vivia através de Paulo. Paulo estava morto. Mas nós vamos chegar lá. Não vou pular etapas aqui, não. Vou seguir aqui. Então ele deve se comportar como Cristo se comportaria. 1 Coríntios 11, 1. É o que eu estava falando. Ser de meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo, né? Falando. Agora Gálatas 2, 19 e 20. Texto bem conhecido, né? Que fala assim. Porque eu, mediante a lei, morri para quê? Para a lei. Para viver? Para quem? Para Deus. Daí entra no 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo como? Pela fé do Filho de Deus, Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí fica bem claro. Já estou crucificado com Cristo. e vivo não mais eu. Se Paulo não vivia mais, quem é que vivia? Era Cristo que vivia em Paulo. Por isso que ele falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí ele andava, as pessoas olhavam para Paulo e via o quê? Via o Cristo através de Paulo. Via Cristo através das atitudes de Paulo. É isso que está faltando para comigo. É isso que está faltando para cada um dos irmãos e das irmãs que realmente creram na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Então daí as pessoas vão olhar assim para nós e vão dizer o quê? Ele é semelhante ao seu Senhor. Eliseu, né? Estava lá aquela mulher, a Tsunamita, via Eliseu passar e falar o quê? Vejo que este é um verdadeiro homem de Deus, um homem do Senhor. Será que alguém já disse isso a nosso respeito? O Valdir, será que alguém viu o Valdir passando na rua por aí e falou esse cara, esse baixinho, carequinha aí é semelhante ao seu Senhor? Para a gente estar meditando, nós precisamos aprender muito e muito mais do Senhor. Porque nós somos muitos falhos nesse quesito. E digo mais uma vez, por quê? Porque isso prova que nós estamos tão pouco arraigados em Cristo. E a maioria das vezes arraigados no quê? Nessa terra. Nas coisas dessa terra. Nos afazeres dessa terra. Andar significa o quê? Progredir, avançar. E como é que tem que ser esse avanço? Não avança assim desordenado, desorganizado. É para nós avançar de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. Vou citar uns textos aqui, vou dizer que não é o Valdir que está falando. Romanos 12, 3, vai falar. Pela graça, né? Porque? Pela graça que me foi dada, diga a cada um dentro de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. então viver, avançar, progredir pela graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo por nós sem nós merecermos nada. É um favor, uma dádiva, um presente imerecido. Tantas as definições de graça, né? Graça é Deus se inclinando até nós. Segundo item, em Romanos 1, 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé, em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, mais uma vez, como é que o justo viverá? Por fé. E se a gente procurar, nós vamos encontrar muitos outros textos também que vão falar a mesma coisa. 2 Coríntios 3, 18, vai dizer o quê? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós fomos transformados, como? de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, para nós andarmos, nós avançarmos, para nós progredirmos, pela graça, pela fé, e de glória em glória. Ficou bem claro? andar também significa, implica, melhor dizendo, em hábito. Quando falamos, por exemplo, sobre o andar e os relacionamentos de um homem, o que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando sobre os hábitos e o caráter permanente dele. Ou seja, nós vamos estar falando aquilo que ele é. Então, se às vezes, preste bem atenção, se às vezes desfrutamos de Cristo e depois nos esquecemos dele, se às vezes o chamamos nosso e depois perdemos a segurança, isto não é hábito. Hábito é uma coisa que você faz rotineiramente, constantemente. Então, não andamos nele. Porque se não é hábito, quer dizer que nós não andamos nele. Certo? Então, os que são de Cristo devem andar ao mesmo tempo que estão arraigados e edificados nele. É o texto de Colossenses 2, 6 e 7. Que fala lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então, nele erradicados, arraigados, enraizados, ou plantados e edificados. Construídos, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, para nós andarmos em Cristo, precisamos o quê? Estarmos arraigados nele, enraizados nele. Senão, nós não vamos andar nele. E quantos não estão no nosso meio, andando enganados, pensando que estão arraigados em Cristo e se for ver, não estão. Ô, meu irmão, você está acusando? Não, não estou acusando ninguém. Ontem ali com os jovens, chegou nesse ponto, que ainda foi citado. Que a partir do mundo, nós somos danados para fazer isso, apontar o dedo para a pessoa. Falar, não, você está errado, meu irmão, você está errado, meu irmão. É assim que diz, né? Eu estou certo. E quando a gente faz isso, a palavra fala que nós nos ocupamos do lugar do juiz. e há um só juiz. O justo juiz. Então, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Então, andar exige movimento. Enquanto estar plantado, enraizado, construído, edificado, denota o quê? Ausência de movimento. E a gente começar a analisar esses dois versículos, o 6 e o 7, lá de Colossenses. Porque vocês podem notar aí na Bíblia de vocês, quando chega no 6, ele não é ponto final, ele é uma vírgula, né? Ele muda para o 7, que é continuação. Ele vai acabar, começa no 6 e termina lá no 7. Vamos falar, andar nele, final do 6, daí fala, nele, erradicados, edificados e confirmados. Por isso que eu falei, nós podemos ler desta mesma forma. aquele que anda em Cristo, precisa o quê? Está edificado, precisa estar arraigados, construídos, enraizados, fincados, plantados, aonde? Nele, em Cristo. Não tem outro meio. Ficou bem claro aí o texto para nós, né? Agora, meus amados, vou citar um exemplo. Bem claro assim. Até ontem eu citei ali com os jovens também. Ali na frente, tem um pé de árvore. Vários pés de árvore na calçada ali. Aquelas árvores, elas estão plantadas aonde? Na terra. Onde que as raízes delas estão fincadas? Na terra. Então elas estão ali. Elas não se movimentam, mas elas não saem do lugar. Quando bate o vento, elas dão um movimentinho, balançam para cá, para lá. Aquelas ali não querem ser uma encolpada, mas nessas outras árvores que tem mais galhos, né? Você vê a balança para lá, a balança para cá. Quando pega um pé de eucalipto, de bambu, então, né? Que dá aquele vento da aval, ele vai em verga, vai até lá. Balança bastante, mas não sai do lugar. Isso tem o quê? Muitas vezes. Tem muitas pessoas dessa mesma maneira também. Por quê? Porque está enraizada na terra. Como é que vai se movimentar daí? Até comentei ontem, falei que em alguns países aí tem, tinha até pelo menos um tempo atrás aí, casas também, né? Nesse mesmo modelo, casas de tábua. Elas eram fincadas ali, algo fixo no chão, mas quando o camarada mudava de um lugar para o outro, ele pegava a casa dele e levava a casa. Tinha ali os meios de transporte nem próprio para isso. Então está arraigado, falta movimento. e agora a palavra fala que é para nós andar em Cristo. Tem como aquele pé de árvore ali andar? Não tem. Agora nós podemos fazer o seguinte, podemos pegar ele e plantar ele num vaso, certo? Pegar aquele vaso e colocar em cima de um caminhão e transportar ele pelas ruas da cidade, não podemos? Podemos. Mas ele vai estar andando? Não. Ele vai estar plantado no vaso. Então, essa é a colocação aqui, meus amados. Se eu, se o Senhor me levou a crer que eu morri com Jesus realmente, Galatas 1.4 fala que ele nos desarraigou desse mundo perverso, ele nos arrancou pela raiz desse mundo e nos colocou aonde? nele, né? Fomos arraigados nele, diz no 6.7 de Colossenses 2. 2.7. Então ele nos tira, nos transporta desse mundo para ele. É isso que ele fala, agora não é mais eu que vou andar. É quem? É Cristo. É isso que aconteceu com Paulo. Depois que Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo chegou a essa convicção. Eu morri com Jesus. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então essa tem que ser uma confissão nossa também. Mas tem que ter essa convicção que assim como Paulo, nós também fomos e estamos crucificados com Cristo. E que vivemos não mais não, mas que é Cristo que vive em nós. E agora nele, em Cristo, nós podemos andar. Ele vai nos transportar. Assim como a árvore, o caminhão transportava ela, mas ela estava parada em cima do caminhão. E o caminhão levava ela para um lado e para o outro. Assim tem que ser a nossa vida em Cristo também. Ontem foi citado pelo irmão que não tem como uma pessoa cumprir a lei. É bíblico isso, está na Bíblia, né? Também não tem como uma pessoa viver a vida cristã. Por quê? Porque cristianismo é não mais eu, mas Cristo. Cristianismo é Cristo crescendo em mim e eu diminuindo. Então por isso que é impossível. Assim como é impossível para um ser humano cumprir a lei. Ainda bem que Cristo veio, Jesus veio e cumpriu a lei por nós, né? O fim da lei é Cristo. A justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4, né? Então, cabe a nós agora isso. temos essa convicção que morremos com o Senhor Jesus, ressuscitamos em Cristo e que agora vivemos não mais nós, mas é Cristo que vive em cada um de nós. E nos rendermos a Ele, né? Que daí Ele vai nos guiar. Mas vamos andar aqui um pouco mais. Andamos em Cristo quando somos plantados nele e fundados e construídos nele. Então através dele nos movemos, ó. Não com a nossa própria vontade, não com as nossas próprias ideias, não com as nossas próprias forças ou etc, né? Logo, o princípio é o quê? Estar em Cristo. Caso contrário, podemos até pensar, preste bem atenção nisso, ó. Caso contrário, podemos até pensar que estamos andando, né? Podemos até pensar que estamos o quê? Fazendo. Podemos até pensar que estamos fazendo acontecer. Podemos pensar que estamos progredindo, que estamos avançando. que estamos cooperando, que estamos fazendo a obra. Será que vai adiantar alguma coisa? Mas na verdade, estamos tão estáticos, parados, imóveis, como uma planta enraizada na terra ou uma casa fixada no solo. Então isso, se nós não estivermos realmente arraigados em Cristo. É tudo isso. poxa, pode até às vezes estar meio confuso, mas nós vamos chegar num ponto aqui que vai ficar bem claro para nós quando nós chegarmos lá na parábola do joio e do trigo. Galatas 1,4, já disse, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Então o Senhor Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Nós fomos arrancados pela raiz e transportados para ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então logo a diferença é estamos em Cristo arraigados nele, edificados sobre ele ou estamos plantados na terra marcando o passo. Coloquei aqui. Um irmão que esteve poucos dias conosco citou essa frase aqui. Imediatamente veio no meu coração que quando nós estamos marcando o passo nós estamos o quê? Fincando as nossas raízes na terra. Por quê? Você está ali, você está se movimentando mas não está progredindo, não está andando. Então está marcando o passo, está fincando, aprofundando as raízes na terra. No mundo, nos nossos valores, nas opiniões, na sabedoria. O que mais? O será que estamos fincados em nossos próprios conhecimentos religiosos, nossas tradições, nossas modernidades e aí por aí vai afora. Tem tanta coisa para a gente colocar que a gente fica um bom tempo falando só nisso. Em tantas coisas que às vezes nós estamos arraigados menos em Cristo e achamos que estamos arraigados em Cristo. O triste é isso, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Ainda bem que Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Nós vamos chegar nesse ponto também que vai falar sobre isso. estão arraigados e sobredificados na terra. Vou citar aqui alguns exemplos aqui de pessoas arraigadas e edificadas na terra. Estamos vivendo num tempo em que os assim chamados cristãos querem participar e receber as glórias do mundo. Estamos ou não estamos? Eu estou falando bobeira aqui. É o que a gente vê. Ao mesmo tempo em que reservam um tempinho para viverem a sua vida religiosa. Seus valores são mundanos, são terrenos. Depois os irmãos leem lá Filipenses 3,19 que vai ver, que vai falar sobre isso. Então seus alvos são tão mundanos que fica difícil de saber quem é quem. Ambicionam as riquezas, os títulos, as posições. O que mais? Muitas outras coisas, né? agora eles acabam se esquecendo de que tudo isso foi rejeitado pelo Senhor. Então tudo isso que as pessoas querem aqui, esses que se dizem cristãos, estão querendo aqui desse mundo, foi rejeitado pelo Senhor. Está na Bíblia. Mateus 4,8 e 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus 4,8 e 9. Tudo isso que as pessoas estão almejando, os que se chamam cristãos, honra, posição, destaque, eles se esquecem que o Senhor recusou tudo isso quando o príncipe desse mundo, Satanás, ofereceu a ele todas essas coisas. Mateus 4,8 e 9 diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei, se o quê? Prostrado me adorares. Então está aí. Só que o Senhor recusou. É só continuar lendo que vocês vão ver o que o Senhor disse a ele. Então o Senhor recusou tudo isso que às vezes nós estamos procurando, estamos ambicionando, estamos buscando antes o Senhor também questiona os religiosos da época o quê? Em João 5,44. Está escrito aí. Como podeis crer vós os que aceitais ou que recebem glória, honra uns dos outros e contudo não procuram a glória que vem do Deus único? Então como? Vê assim que essa geração por isso que já tem um irmão eu não me lembro não mais que diz que essa é a pior geração de cristão que tem sobre a face da terra e que nós não sejamos um desses aí. Estamos aí mais envolvidos com as coisas dessa vida desse mundo do que com o Senhor do que com as coisas do Senhor. Tem muita gente às vezes envolvida com as coisas do Senhor mas também não envolvida com o Senhor. Primeiro tem que nos envolver com o Senhor depois sim com as coisas dele é porque daí ele vai nos capacitar para cuidar das coisas dele. Olha que interessante porque quando nós cuidamos das coisas dele o que acontece? Ele cuida das minhas coisas. Se o irmão ou se a irmã passar a cuidar das coisas do Senhor pode ter certeza de uma coisa o Senhor vai cuidar das suas coisas. Mais uma coisa sobre esses cristãos esses cristãos tem tantas coisas para fazer aqui na terra e muitas vezes coisas sem chamadas religiosas. Tem tanto a alcançar tanto a adquirir tanto a conhecer tanto a desfrutar tanto a alcançar tanto a conquistar e por aí vai. Agora não estão nem um pouquinho interessadas em uma vida arraigada em Cristo deixando-se conduzir por Ele seja lá o que isso represente de renúncia na prática. Então quando as pessoas estão aí perdendo tempo envolvidas com essas coisas terrenas elas se esquecem do seu Senhor. Não estão nem um pouquinho interessadas no Senhor. Ah, mas vai ter que renunciar alguma coisa? Vai. É pela graça? É. Mas exige renúncia. E renúncia do quê? Dessas coisas que nós buscamos aí. São coisas desse mundo coisas materiais coisas da carne que a nossa carne almeja. Por isso que a palavra de Deus nos adverte que não é para nós andar segundo a carne mas segundo o Espírito. Né? E nós somos tendenciosos a viver o quê? Segundo a carne. Temos já desde nascença essa tendência a viver segundo a carne. que não é isso que o Senhor quer. Ele precisa tratar da nossa alma e ela está sendo tratada. A não ser que nós ainda não realmente cremos na nossa morte e na nossa ressurreição em Cristo. Agora isso exige o quê? Renúncia. Depois nós vamos ler um texto lá de Lucas 9,23. Mas não é agora não daqui a um pouquinho. Então quando Jesus falou do joio e do trigo no meio dos seus seguidores ele sabia o quão profundo ele estava sendo. O Senhor sabia. Eu ontem conversamos ali até perguntei nós tinha um irmão e irmã que falou que conhece o trigo sementinha do trigo trigo né aqui deve ter mais tem o vô ali que é lavoureiro as pessoas eu mesmo não conheço nem o trigo e muito menos o joio nunca vi uma plantação assim mas a Bíblia fala que eles são bem parecidos são bem idênticos né e nessa parábola aqui Mateus 13 24 a 30 vai falar sobre a parábola do joio e do trigo e lá no versículo 36 a 43 vai explicar a parábola do joio e do trigo vocês estão acompanhando aí mas nós não vamos praticamente fazer uma leitura aqui depois vocês leiam mais tranquilo em casa o trigo e o joio são plantas que se parece eles têm a mesma semelhança quando são plantados o que acontece eles se parece quando são pequenos está ali a plantinha bem pequenininha ainda elas se parece né tanto é que no finalzinho aí no no versículo 30 Mateus 13 30 o senhor falou assim para os servos que os servos queriam arrancar o joio ali do meio do trigo o que o senhor falou não deixe eles aí para não correr que colhe aí o trigo também junto com o joio tão parecido que eles são né tem aquele irmão assim que a gente tem certeza que é que é um um trigo deve ser um joio não quero colocar um ponto até a palavra que está dizendo para nós nós temos que ter esse cuidado para que nós não pensarmos que somos o joio bater no peito dizer que somos joio e no fundo no fundo nós nós sermos trigo melhor dizendo e no fundo no fundo nós sermos um joio porque segundo o texto isso só vai ser definido aí na hora da colheta e aí vai ser tarde né porque primeiro ainda vai colher o joio vai amarrar e vai lançar no fogo porque não serve para nada aí depois vai colher o trigo e vai ser levado para o celeiro agora quando eles vão crescendo meus irmãos aí começam a ficar evidente as diferenças entre um e o outro né porque o trigo é colhido tá isso que eu já falei porque o joio à medida em que cresce fica uma planta como de raízes muito profundas na terra então conforme o joio vai crescendo as raízes dele vai penetrando cada vez mais na terra vai se aprofundando na terra isso faz o que que quando ele cresce ele vai ficando mais ereto vai ficando cada vez mais firme né e o trigo é o contrário as raízes dele ficam bem soltinhas são superficiais que quanto mais ele vai crescendo já começa a se pender e na hora que dá o cacho então né é mais ou menos assim né Brian então daí ele começa a estar aquele cachinho ele ó pende que se for muito grande até cai às vezes deita até então o trigo na hora da colher o trigo está desprendido está solto está desarraigado e pronto para ser colhido e o joio está tão fincado na terra que ele denuncia o que? a sua condição de falso trigo então ele próprio se denuncia por tudo o trigo tá inclinadinho envergado o joio está como? está retinho não se dobra nem dele se denuncia não se nem fica fácil daí dos ceifeiros virem colher e não correr o risco de colher um trigo ali no meio do joio e lá no versículo 30 que eu falei por serem tão parecidos foi o que o senhor disse aos servos para deixar ambos crescerem juntos até a colheta então nós não podemos apontar o dedo por mão para a irmã para não vamos expulsar ele daqui porque esse daí não é dos nossos temos que o que? conviver com ele porque senão nós vamos estar exercendo a função do juiz conforme já foi dito isso é sério isso é muito sério porque que nos fala de orgulho nos fala do que mais? nos fala de humildade nos fala do que? de nos deixar sermos quebrados ou de e de permanecermos eretos sem se dobrar de estar com as raízes soltas dessa terra ou de estar firme fundada firmada cada vez mais nessa terra por isso o senhor deu tempo para o joio quando o senhor falou ali para eles não é para não arranque deixa crescerem juntos até a época da colheta o senhor dá tempo também meus amados aquela pessoa que está ali do lado dá tempo para mim dá tempo para cada um de vocês para não sermos cortados prematuramente porque o nosso Deus ele tem o poder de mudar naturezas ele tem o poder de fazer o enxerto dos zambugeiros bravos na oliveira verdadeira por quê? porque nós éramos um jambugeiro bravo e fomos enxertados na oliveira verdadeira pela graça do pai e tudo isso para a glória do pai então por que que a gente quer tirar logo? temos que ter um pouco mais de paciência né? Romanos capítulo 11 17 fala da da oliveira para não falar que é o Waldir que está falando Romanos 11 17 diz assim acompanha aí se porém alguns dos ramos forem quebrados e tu sendo oliveira brava foste enxertado em meio deles e te tordaste participante da raiz e da seiva da oliveira agora o 11 24 pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais o que ficou bem claro para mim enquanto estava meditando segundo esse texto que aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida ainda antes da fundação do mundo eles serão salvos talvez hoje ele está aí ele é um joio mas antes da colheta no tempo determinado pelo senhor ele pode se tornar um trigo por quê por mérito dele não todo mérito do senhor porque o nosso Deus é um Deus que pode mudar naturezas assim como ele mudou a nossa ficou bem claro nesses textos que nós lemos isso que eu estou falando aqui está lá em João 6 37 e 39 não vou ler depois vocês conferem em casa fala que Jesus não perderá nenhum daqueles que o pai lhe deu e ele tem todo todo o poder para cumprir para com a sua palavra então andar em Cristo também significa dizer que não usarei minhas próprias pernas não determinarei a direção da minha vida não fazer mais o que não decidirei mais nada serei guiado comandado conduzido por quem pelo senhor porque enquanto eu estiver determinando construindo arrumando ordenando os meus próprios passos eu que vou estar no controle eu vou estar comandando não é isso então andar em Cristo é não andar mais segundo as nossas próprias ideias segundo aquilo que eu acho aquilo que eu penso e pelo contrário ser guiado comandado por quem conduzido pelo senhor e como é que o senhor caminha como é que o senhor anda o senhor caminha no curso de sua palavra um texto bem conhecido salmo 119 105 diz lá o que lâmpada para os meus pés é quem a tua palavra e luz para os meus caminhos outro João 16 13 diz assim quando vier porém quem o espírito santo da verdade o que ele vai fazer qual que é a missão dele ele nos guiará a toda verdade é isso é andar em Cristo é ter a palavra dele como lâmpada para os nossos pés é ter a palavra dele como luz para os nossos caminhos é nos permitirmos nos quebrarmos nos dobrarmos permitir que sermos guiados pelo espírito santo de Deus por que? porque ele vai nos guiar em toda a verdade é difícil né é difícil por isso que eu disse que a vida cristã é impossível ser vivida por uma pessoa por que? porque é não mais eu mas Cristo vivendo em mim Cristo vivendo em mim para que depois ele possa viver através de mim foi o que aconteceu lá com Paulo e Paulo era uma pessoa comum de nós por isso que ele falou ele viveu ele foi para nós sermos imitadores dele porque as vezes a gente fala de Jesus Jesus não mas a pessoa até questiona né Jesus tinha todo o poder ele era Deus agora Paulo mas mesmo assim ele era comum de nós agora Paulo não Paulo era como de nós e bem mais tranquilo se a gente for analisar tudo o que ele fez a gente ainda tenta e fala não em vista de Paulo eu sou bonzinho né em vista do que ele fez que tem relatado na Bíblia a gente pode se considerar uma pessoa boa daí a Bíblia fala que bom só há um que é Deus a vida cristã é uma vida impossível de ser vivida por qualquer um de nós simplesmente porque a vida é de Cristo e não a nós agora como eu disse implica em responsabilidade para nós nesse caminhar em Cristo Lucas 9,23 eu coloquei dois textos aqui Lucas 9,23 que diz assim eu dizia a todos o Senhor dizendo se alguém quiser vir após mim é para fazer o que? negar negar a mim mesmo tomar a cruz dia a dia e seguir a ele e o outro é o que? 2 Coríntios 4,10 um texto bem conhecido também que fala o que? levando sempre e no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo então temos que carregar no nosso corpo por toda parte se continuar no 11 ele vai falar carregar o morrer dele o morrer de Jesus porque só assim a vida de Cristo irá se manifestar também através de nós através do nosso corpo mortal diz no versículo 11 Tito 2,14 Tito 2,14 a palavra de Deus vai dizer assim que ele se deu a si mesmo por nós para que? para nos remir de toda a iniquidade e fazer o que mais? purificar para si ou seja para ele um povo especial poder especial zeloso e de boas obras essas são as obras as quais Deus já preparou em Cristo para que nós venhamos a realizá-las não é sair fazendo aí de qualquer jeito e falar que está fazendo a obra a obra de Deus é esta que creiais naquele que ele enviou João 17,3 se não me engano Galatos 1,4 já lemos mas coloquei aqui de novo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para que? para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai então aonde que nós fomos desarraigados desse mundo? aonde que nós fomos arrancados pela raiz desse mundo perverso? no corpo do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário quando lá em João 12,32 está escrito o Senhor Jesus falou que quando ele fosse levantado da terra na cruz ele atrairia todos a ele mesmo então ali vou dizer aqui em linguagem bem popular ele cortou o mal pela raiz arrancou então a gente pode dizer nesse versículo eu falo sem nenhum temor que se nós crermos só nesse versículo bíblico nós somos salvos por quê? porque o Senhor Jesus atraiu de uma vez só num único dia a humanidade toda no corpo dele lá naquela cruz é todos a palavra fala que todos todos foram atraídos e o que aconteceu? Jesus morreu todos morreram com ele então é pela morte com Jesus nós fomos libertos do pecado é o terceiro dia a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e nos ressuscitou juntamente com ele então precisamos crer ainda bem que ele nos dá a graça para crermos porque a maioria das pessoas vão permanecer onde estão no inferno por não crerem que eles foram atraídos por Jesus que eles foram libertos do pecado muitos não sabem e muitos não creem é triste é triste mas é a verdade Colossenses 2.7 o nosso texto que nós iniciamos vai falar que Galatas 1.4 fala que nos desarraigou ele nos arrancou pela raiz desse mundo perverso e nos arraigou nele não deixou avagar não ele nos tirou do lugar e nos plantou aonde? nos plantou nele nele arraigados radicados edificados e confirmados na fé opa agora Efésios 3.17 e assim habite Cristo no nosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados como? em amor é para nós estar arraigados e alicerçados em Cristo vai comer em amor então não adianta lá em 1 Coríntios 13 fala que nós temos todos os dons falar todas as línguas do mundo mas se não tiver amor de nada não vai adiantar então o amor é o essencial porque Deus é amor Jesus é amor é ele próprio João 14.21 vamos partir aqui para a fase do encerramento um texto aqui para nós meditarmos e vermos aí como aprofundarmos mais as nossas raízes em Cristo e chegar a um ponto aí meditar para ver se nós estamos realmente as nossas raízes fincadas nele ou não João 14.21 diz assim a palavra do Senhor aquele que tem os meus mandamentos e os guarda observa pratica esse é o que? me ama e aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele então não são todas as pessoas que amam o Senhor talvez infelizmente acho que a grande maioria professa só da boca para fora ah eu amo o Senhor você guarda os mandamentos dele Valdir se você guarda os mandamentos dele você ama ele é o que a palavra está dizendo é isso? daí eu vou ser amado do Senhor e daí o Senhor Jesus também vai me amar e vai vir e vai se manifestar a mim mas se eu tenho que guardar mas não ele vai me capacitar porque eu não tenho força não tenho condições para guardar mas ele nos capacita também João 15 e 14 vai dizer assim está pertinho aí 14 e 21 agora 15 e 14 vós sereis meus amigos se o que? fizerdes o que eu vos mando ah eu sou amigo de Jesus Jesus é meu amigo você faz o que ele manda? se faz é se não faz não é não sou eu que estou dizendo é a palavra que está dizendo então é triste mas é a verdade se a gente faz amém se não faz que o Senhor tenha misericórdia de nós assim como ele é longânimo para que não seja tarde demais né Salmo 119 5 olha o que nós devemos fazer que é tomara fala sejam firmes o que? os meus passos para que eu observo os teus preceitos então tomara meus irmãos que os nossos passos né sejam firmes para que a observar os preceitos os mandamentos do Senhor para que estamos aí mesmo 119 agora o 11 guardar e guardar onde? no coração o que? as tuas palavras nós temos guardado as palavras dele no nosso coração então amigo dele é aquele que guarda que pratica né então guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti diz o salmista nós temos guardado outro texto Deuteronômio 29,9 Deuteronômio diz assim no mesmo sentido na mesma direção guardai pois o que? as palavras desta aliança e cumprias para que? prospereis em tudo quanto fizeres então se nós estamos fazendo alguma coisa que não está prosperando nós temos que rever alguns conceitos de vida porque a palavra é bem clara guardai pois as palavras desta aliança e cumprias para que prospereis em tudo quanto fizeres então temos que guardar guardar para que nós venhamos a praticar para que praticando nós não venhamos a pecar contra o Senhor fazendo isso tudo ela diz que tudo o que nós fizermos vai prosperar tem outros textos também que falam isso agora para isso acontecer precisamos andar arraigados em Cristo aqueles irmãos lá do passado faziam tantas coisas né é escrito na Bíblia mas eles tinham a vida deles com o Senhor eles andavam arraigados enraizados confirmados no Senhor então por que que hoje está faltando homens e mulheres assim mas o problema está em nós está vendo nós estamos tão arraigados em Cristo quanto nós pensamos talvez nós estamos mais arraigados no mundo nas coisas do mundo nessa terra do que propriamente em Cristo e daí talvez nós somos um falso trigo somos um joia e estamos pensando que somos trigo e daí Mateus 7 24 ele fala dos dois alicerces fala que todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e o que as observa as pratica será comparado a quem a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e depois depois tem outro que construiu sobre a areia mas nós não vamos ler para ganhar um pouquinho de tempo aqui salmo 125 1 vai falar assim os que confiam no senhor são como o que o monte de sião o que acontece com o monte de sião quando dá um vendaval permanece firme ele não se abala firme para sempre então isso aqui é para quem aqueles que confiam no senhor aqueles que estão arraigados no senhor eu me perguntei ô Valdir quando vem algum problema na sua vida quando vem alguma adversidade na tua vida como é que você fica como é que você responde você se abala qual que é a tua reação cada um faça para si mesmo porque a palavra diz os que confiam no senhor são como o monte de sião que não se abala se qualquer coisinha está nos abalando quantas pessoas se dizem cristãos estão com medo de sair de casa por causa do covid e daí ah vou pegar o covid e vou morrer está abalado está com medo que e daí talvez por bem menos isso né qualquer coisinha já abala a nossa fé então isso mediante o que nós estamos vendo aqui na palavra do senhor nós precisamos e bem muito ainda mais aprofundar nossas raízes em cristo né nos arraigarmos mais em cristo é sinal sinal que nós estamos andando ainda com as nossas pernas nossas próprias vontades sinal que o nosso eu ainda está em evidência e o nosso eu o caminho é a cruz nosso ego tudo ali jeremias 17 8 eu vou acelerar um pouquinho aqui para nós não vamos estourar muito tempo aqui tá se não der tempo de conferir depois confere em casa jeremias 17 8 diz assim porque será como a árvore plantada junto às águas que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar o fruto esse é aquele que confia no senhor está arraigado enraizado no senhor a mesma direção salmo 1 3 diz assim pois sereis como árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará mais uma vez diz a palavra do senhor tudo quanto fizer prosperará é para aquele que confia no senhor que está arraigado no senhor salmo 92 13 também diz assim os que estão plantados na casa do senhor florescerão como nos atos do nosso deus são tantas promessas né são só alguns versículos tem tantos tantos outros nós precisamos nos apossar de tudo isso é estar ali nos arraigar mais nele está em comunhão com o senhor está lendo a palavra não tem outro meio de nós estarmos em comunhão com ele a não ser através da palavra palavra e oração depois tem que parar para pensar como é que era a trindade como é que funcionava ali a trindade a comunhão do pai do filho e do espírito ele é a palavra fala que nós somos um com ele ele nos uniu a ele então salmo 119 97 fala assim ó quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo o dia para que nós podemos confessar isso claramente nós amamos a lei do senhor nós meditamos na lei do senhor durante o dia todo todo dia se nós amamos amém agora se nós não praticamos esse versículo aqui que o senhor tenha misericórdia de nós preste atenção outro aqui na mesma direção salmos 1 2 antes o seu prazer está onde na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite de dia e de noite como é que é o nosso viver diário com o senhor ô Valdir será que o seu viver diário com o seu momento com Deus é só nos momentos de culto lá na comunidade é só quarta sábado domingo é só de mancedo que você ora é só de noite que infelizmente muitos é assim tem só aquele momento entra ali daí depois passa o dia inteiro envolvido com o mundo com as coisas do mundo daí nós queremos dizer que andamos no senhor Josué 1.8 diz assim a palavra do senhor não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que cumpra fielmente tudo o que nela nele está escrito só temos que estar meditando guardando 1 Timóteo 4.15 ocupa-te dessas coisas nós temos nos ocupado investindo nosso tempo nas coisas do senhor leitura da palavra oração comunhão ocupa-te dessas coisas dedica-te inteiramente a elas para que o teu progresso seja manifesto a todos em Colossenses 2.8 continuação do que nós estávamos lendo lá no começo fala assim tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua porque tem muitas pessoas sendo presas de outras pessoas por não conhecer as escrituras Mateus 22.29 fala errais por não conhecer as escrituras e muito menos o poder de Deus temos que ser que nem os beriano está conferindo na Bíblia opa está escrito aqui a palavra de Deus então não é fulano que está falando nem beltrano é a palavra de Deus vou fazer uma colocação aqui para encerrar só agora sobre a trindade aquela comunhão do pai e do filho João 10.30 Jesus fala assim eu e o pai somos o que? somos um temos a mesma essência eu e o pai em João 10.30 ele fala assim que o pai está em mim e eu estou no pai pois que é um porque senão a ver pensa que é a mesma pessoa Jesus é um Deus é outro Deus pai Deus filho e Deus espírito os três um só mas ele diz ali eu e o pai somos um temos a mesma essência o pai está em mim assim como eu também estou no pai agora lá em Gênesis 22.2 diz o que? alguém sabe? diz assim pode acompanhar que Abraão Abraão amava quem? Isaac lá em Mateus 3.17 diz assim que o pai amava o filho João 14.31 faz assim que o filho amava o pai em Gênesis 22.6 o pai e o filho andavam juntos uma exposição clara lá de Abraão e Isaac representando o pai e o filho essa comunhão que eles tinham ali eles andavam junto o tempo todo tá mas o que tem a ver com isso? ele chega em 1 Coríntios 6.17 fala o que? aquele que se une ao senhor é o que? um só espírito com ele nós temos sido um só espírito com o senhor o Valdir você tem sido se nós nós temos vivido de acordo com a palavra de acordo com aquilo que nós lemos aqui nós estamos bem longe de vivermos unidos a ele e por isso eu vejo que nós estamos perecendo como dizem lá em Oséia o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento conhecimento de quem? conhecimento dele não tem outro meio esse tempo tá difícil tá ruim tá mas vai ficar pior porque quanto mais se aproximar o dia da volta do nosso senhor pior vai ficar ainda bem que está escrito que o justo viverá pela fé é pela graça de graça em graça de fé em fé e de glória em glória e tudo isso para que? para a glória do Pai e aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir com a sua palavra amém? vamos orar Pai amado em nome de nosso senhor Jesus Cristo nós te damos graças mais uma vez Pai Pai obrigado pela tua palavra e fale aos nossos corações para que não paira nenhuma dúvida revelar essa palavra no meu coração no coração dos ouvintes é compromisso teu então faça isso para a tua glória para que essa palavra gere vida no coração de cada um daqueles que a ouvirem tudo isso para honra glória e louvor do teu santo nome em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço amém amém